Oi e aí pessoal tudo bem espero que sim vamos saber a saúde do meu SSD a vida útil do meu SSD se você quiser saber mais sobre esse assunto e fica até o final do vídeo Ok gente estamos aqui com ele cristal diz que iPhone versão 9.3.2 se você não sabe onde encontrar você acabou de baixar tá aqui no canal pessoal para vocês baixarem e eu vou deixar lá pessoa duas opções a pensão em nuvem né para você baixar eu não era box que tem bastante espaço por isso que eu uso trabox e serviço do servidor você baixa por lá e vou deixar também aonde eu encontrei o link desse software aí você vai baixar por lá também e é fácil também igual mediafire bem fácil de você baixar você não vai ter problema tá certo e vai ter essas duas opções aí você vê qual é que é a melhor para vocês vocês já usam ter a boca então para vocês vai ser melhor para a boca se você não usa vou deixar o link na da forma que eu encontrei lá na fonte né pelo site é mais fácil de baixar até o servidor lá que eu encontrei tá certo então de cara você já vê aqui que é um Kingston 240 GB aqui você tem a descrição do que você confirmam né no filme more né número de serial tá interface uma outra experiência e a porcentagem de saúde aí a vida útil aí do SSD temperatura 26 grau e vocês tem que atentar mesmo nessas bolinhas aqui viu com essa bolinha aqui que fala se tá realmente ruim tá é a bolinha tiver a bolinha amarela tá ficando ruim se tiver vermelho tá péssimo então já tá na hora de você provavelmente corre o risco de dele parar tá aí no caso é trocar aí o SSD essa aqui é a primeira partição que eu tenho a principal aonde está instalado o sistema operacional que eu uso é não descolocar o ser tá e tem a segunda partição que é o disco deu eu escolhi como segunda partição usar um SSD o recomendável usar um HD tá se você tiver HD ele também funciona para HD esse software né você consegue também ver a saúde do HD no caso é que eu tenho dois SSD porque eu uso eu testo os sistemas operacionais aí aí eu queria testar no usando um SSD e não é muito recomendável você guardar um SSD você ficar pagando recomendável você usar para no caso aí sistema operacional e aí eu foi por esse motivo que eu tô aí usando aí como como se uma segunda partição SSD esse daqui é da super speed né 120 GB esse daqui é mais antigo do que o Kingston e tá com 90 por cento é saudável não seu motivo pelo qual mas é como eu falei 33 grau é como falei você tem que tentar com as bolinhas aqui tá E aí pessoal geralmente ele dura aí bastante tempo tempo né o SSD né apesar dele tá com esse porcentagem crítica aqui o que eles estão e deve durar aí bastante tempo tá isso eu falo devido ao feedback que eu ver um é observando aí nas redes sociais aí é no geral né E aí não é tão preocupante assim tá então é isso família esse foi o nosso vídeo é sobre esse software se você precisar mudar de homem já tá em português aqui mas se você quiser mudar para português do Brasil aqui muda por aqui tá aqui você vê também a descrição do SSD todas as informações tá sobre SSD tá eu vou deixar como eu falei para vocês duas opções lá para vocês para vocês aí no caso usar tem aqui a opção de tema é um Dark também para não passar as vistas aí você pode mudar aqui também tamanho da fonte não é tão importante sobre isso aqui né isso aqui é a parte aí mas é e aí eu como vocês aí tá bom valeu pessoal todo junto ó um grande abraço Oi